Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez, galera, perguntar Essa vez aqui mais um videozinho Mais um episódio do nosso querido Continuação do Solo Eleven, dessa vez estamos vindo aqui Com Jima e o Portal do Japão Solo Eleven 122 Ao Blue, né cara? Exato, vamos lá pra mais um Galera, deixa o like pra ajudar Se inscreve no canal se não for inscrito Faça no nosso canal principal Se tiver sugestão de vídeo, deixa nos comentários Se você puder, vire membro Que ajuda demais Exato, mano, que foi bem ligado Eu agradeço esse apoio incrível Que vocês sempre dão pra gente mesmo de verdade Temos a agradecer, se você puder também dar uma olhada Na tela principal, e é isso, né cara, vambora? Vamo lá Manda uma chinesinha e let's go Vamo lá, mano Um, dois, três, vai É hora do seu Repito, da sua análise Do capítulo 122 de Solo Eleven Vamo lá Vamo embora Eu acho que a gente tem que começar a pular essa introduçãozinha do começo Porque já dá uns spoilers, tá ligado? Ele faz um resuminho Aí depois ele conta o bagulho inteiro, tá ligado? Nível 101 Cara, quebrou a barreira do RPG É desgaia, né? Aquele jogo Não sei nem se eu pronunciei se é Mas você vai até o nível 9999 Deu a mula Estevei Mas isso não é tudo Abriu Um portal no Japão E só falta sair o capiroto lá de dentro Porque não é um portal vermelho É um portal sombrio Oh, é um portal gótico Vamo ver qual é a desse portal Você tem medo dos portais góticos Esse é o tipo de humor refinado que eu pagaria pra assistir Lembra que aí na descrição Tá o nosso link da Amazon Sempre cheio de descontos E comprando pelo nosso link O All Blue ganha uma comissão Sem nenhum custo adicional pra tu Então, fortalece o canal E a tua coleção No início do capítulo Vemos que o Sanjiro Tá cercado por uma equipe de reportagens Ah, Sanjiro Tá famosíssimo, né? Ah É Mano Mano Meu Deus Olha o tamanho disso E para o Sanjiro É um portal de boas Se comparado com o anterior Recente Que ele foi Ficha, né? Ah Quem é essa? Sanjiro Não sabe Mas nós sabemos É a prima do Jinro Da Jinri Esses dois, né? Que apareceram no capítulo passado E tal E o Jinro Tá presente nesse começo, né? É a prima deles Então já tão fazendo aí Uma ligação Véi O Sanjiro Saiu no Instagram Da Jinri Aí manda o Jinro E já tão confabulando Que ele tá ali na Morico Com a prima deles Mas o que tem a ver, mano? O que tem a ver, cara? Eu não sei O que tem a ver, mano? Bate a foto com uma pessoa E tá Com a prima da pessoa Que é isso, cara? Claro que tem, né? Tem muito reportagem Que é butre, né, velho? Nossa Tem Tem aquele filme, né? Que é o É a butre o nome do filme? Que é um repórter também Que ele vai, né? É Um fotógrafo Exato De Sônia De Sônia Abrão O carinha lá O fiscal diz Véi A gente não pode aí Também ficar vigiando Tua vida pessoal Dentro das redes sociais, né? E aí ele Ah O Instagram Da Jinri, né? Saiu lá E a mulher A frispa As cocôs e tudo Jinro fica em dúvida, né? Ô Sanjiro Não é melhor a gente Chamar uma equipe de mineração? Não, não As sombras vão fazer Todo o trabalho Sanjiro Gostosão demais, véi O cara Ele tem a própria equipe, né, velho? É É Aí rola a transição, véi É, esse fiscal tabacudo Fica Impressionado, véi Vendo tank Fang Beru Igris Todo mundo Passando rodo, né? Solando Cuspis tudinho Dessa dungeon Eu achei curioso Que esse fiscal Ele tá observando o Beru E aí fica Meu Deus Essas invocações Elas são boas em magia Tem também ataques corporais Mas ele fica impressionado mesmo É com o Igris Ah, o Igris Porque o Igris O Igris é o mais bravo, né? O Igris é diferentão, né, cara? É o raiz É, mano E não só por isso Espada, elmo, capa É muito da hora Sobre Beru Daquela formiga ali Mas pela própria performance de Beru Mas ele fixa o olho no Igris, véi Será que é porque o Igris tá com a espada do Rei Demônio? E aí ele sofreu uns upgrades? Será que tem algo mais aí? O Igris tá há muito mais tempo com o Sangu de Ru Então ele tá evoluindo, né? O nível sombrinho dele tá aumentando E ele hoje pode ser mais forte que o Beru? E aí por que... Mais forte que o Beru, tio, mano? Colocou o Igris pra enfrentar a Chai Hai In No teste de entrada dela na guilda Ajit O que que cê acha? Antes do Beru É aí que surge o monstro lá Ai meu irmão, tu tá aqui na minha noite Eu agora vou comer teu Só que Sangu de Ru É um cara estiloso Olha, eu acho que... Ele manda suas sombras voltar, hein? Sangu de Ru é bem estiloso É, tá pedindo a pergunta, né? Porque elas podiam resolver sozinhas O que você acha? O que? Que ele é estiloso, eu também acho, mano Porque aí ele perderia a mão Ele foge da sua própria pergunta Porque ele vai ter primeiro, né? Mas eu quero saber a sua opinião Então depois da sua eu falo a minha Não, mas assim não dá, né? Como é que eu fiquei mais forte E essa história de soberanos e monarcas Por que eles falam atualmente O Berute, né? O Berute de queijo aí é a sombra mais forte, né? Mas eu gosto mais do Ygris Por ser raiz, né? O primeral, tudo, né? A maioria do pessoal Não que eu não gosto do Berute também, né? O Berute é bom, mas... Eu gosto Tranquilidade Ele pode ainda evoluir mais ainda Isso, velho Doideira É aí que ele chega pro chefão da dungeon E fala só aquele Erga-se É, meu irmão O monstrão se ergue Está no nível 13 Companheira, tem companheira É aí que o Sanjiu Estranha o negócio Poxa, meu irmão As sombras geralmente Têm o mesmo tamanho Ou são maiores Que a sua versão original E esse aqui tá menor Será que ele tá perdendo o poder? Será? Tem um limite? Nessa história toda Da declaração de guerra Que a gente mencionou no capítulo passado Forças ocultas já estão diminuindo O poder do Sanjiu No sistema É aí que ele escolhe o nome Pra sua nova sombra Dima Tá lá o mostronto Ou tá lá, né? É muito legal o comportamento Nessas sombras, né? Quando o Sanjiu Manda um dos Orcs Vermelhões lá Sair com o corpo Original Dessa nova sombra Por conta do loot A galera fica assustada Mas logo em seguida Oxi Peraí, galera Calma, calma É uma das sombras Do Sanjiu A galera começa a tirar É, sabe que é dele, né? É, entrando a foto, né? É aí que rola Uma reunião Entre o Chef 2 E o presidente Da associação dos caçadores E o Chef 2 E o Chef 2 Um veterano Que já viu inúmeras raids Diz que aquela raid Não foi bem uma raid Foi um massacre Uma surra, né? É uma maneira De você ver a atuação Do Sanjiu, né? Eles limpando A dungeon E isso assusta muito, né? Porque normalmente Tem... Cara, é... Tipo, esse seria um cara Que teria um poeio E pode tomar um país Se ele quisesse, tá ligado? Poderia, né? Manda metade pra um lado Metade pro outro lado Dos países, tá ligado? E as sombras fazem tudo E toma um país pra ele Porque você fica Vai, se esse cara Se vira contra o país Contra o mundo Acabei de falar isso É, é aí Muito lento, né? No capítulo Vamos pro Japão Em Shinjuku Especificamente Onde o povo tá lá Andando de bike Algumas pessoas dirigindo Todo mundo para Porque algo monstruoso Surgiu É, o portalzão aí Vai Vem coisa ruim daí, né, mano? Coisa boa que não vai ser, né, cara? Bom, fere o apoio S Dual Blue E também confere as recompensas Considera me ajudar Mas considera mesmo Pra que o canal Possa continuar sempre firme Ah, muito importante Esse apoio que tem Pra gente ficar muito feliz, né, mano? Com certeza Esse capítulo Plantou umas sementinhas Essa história Da sombra Ser menor Do que sua versão original Pode ser uma dica sutil Não dá dúvida Eu não acho que seja Tipo assim É uma coisa Trabalhando pra diminuir, né? Eu acho que talvez O poder dele Tem um limite, tá ligado? Uma quantidade máxima De sombras Tipo assim Ele já tá Com muita sombra segurando Então ele precisa De muita energia Pra manter aquelas sombras Vivas, tá ligado? Aham Pode ser Mas eu acho que a gente Mas eu acho que deve ter um limite Porque quando a mulher Olhou o potencial De crescimento dele Era infinito Então eu creio Que seja infinito Com os mesmos poderes Desequilibrando Vai aparecer cada vez mais portais De mais fortes Pra poder segurar, né? O equilíbrio Assim podemos dizer, né? Vai Mas, mano Chegamos ao fim Tem algo a acrescentar, meu mano? Não, né? Vamos esperar aí Pelos próximos capítulos Espero que a galera Esteja curtindo, né, cara? Exato Então é isso Esse apoio é incrível Esse apoio é incrível Esse apoio é de verdade Só temos a agradecer E valeu Falou